Ademir o Fogar, sentindo? 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 O Fogar, sitindo? O Fogar, sentindo? O Fogar, sentindo? No fundo eu sei que você tem sabem que o samba Não come o grande louro ficar num Illustrião é o fato de quem ele está com uma grande Marte contra o A poesia e a impressão popular Eu não sei que você tem de rendição O mundo da sua presença não faz você tomar O meu combate não é para a sabada que é assim Não envolve a rima poesia Vamos lá, vamos lá Vamos mandar te buscar, eu vou O sambar te pegar, eu vou Até o som arraiar, eu vou E não chegar pra lá E o sambar tá legal, eu vou Eu vou, a tela passa mal Eu vou, vou mandar te buscar, eu vou O sambar te pegar, eu vou Até o som arraiar, eu vou E só chegar pra cá, eu vou E se o sambar tá legal, eu vou E a comunidade, a tela passa mal Eu vou, quero ver quem vai ficar Nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar Nessa roda sem sambar Eu quero ver quem vai ficar Nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar Nessa roda sem sambar Eu não quero saber, eu não quero saber E mais dela, vou embora do amor dela, dizendo que o samba é em pangueira que é bom Ai meu Deus do céu, minha doce companheira, doce madureira, se mandou de madureira Sei o que deu, que deu pra morar no chalé Ai meu Deus do céu, minha doce companheira, se mandou de madureira, se mandou de madureira O que mais de madureira, vejo que Deus te faz, não quero saber de mim, não quero saber Mãe mora da porcela, mãe mora da porcela, que deu pra morar no chalé Ai meu Deus do céu, minha doce companheira, doce madureira, se mandou de madureira Sei o que deu, que deu pra morar no chalé Ai meu Deus do céu, minha doce companheira, doce madureira, se mandou de madureira Ai meu Deus do céu, minha doce companheira, se mandou de madureira, 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 Música 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 Que bonita Olha o que Quero comprar sua vaca Quero comprar sua vaca Quero comprar sua vaca Quero saber se essa vaca Tá leite ou não dá Quero saber se essa vaca Pode ser também Tá leite ou não dá Pode ser agora a fazenda Toda de arame papado É quem não está a venda Mas quero comprar o seu grado Se a vaca na rede gostou É maravilhoso Eu quero provar Só me derrubo em que o seu Sem querer uma vaca Que eu quero comprar Quero comprar sua vaca Quero comprar sua vaca Quero comprar sua vaca Quero saber se essa vaca Tá leite ou não dá Quero saber se essa vaca Tá leite ou não dá Deixa fugir Deixa fugir Eu seguro uma coisa e não deixo cair É, me vacilar É, é, tem mim de mim É, é, só me mostrar O que é que tem O que é que tem Chá comigo, chá comigo Eu seguro uma coisa e não deixo cair É, me vacilar É, tem mim de mim É, é, só me mostrar O que é que tem Eu sou um batideiro Não perco mais medo Que meio que chego vai improvisar Eu me batideiro Que nunca vacila Estou entrando na fila Querendo pensar É, eu nem trackedi a vida Eu sou um batideiro Não é sério, é ciclo E não vai brincar Você é um batideiro Eu vou fazer um batideiro Eu não vou fazer o bicho pegar É, me vacilar É, 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 tem mim de mim É, não sabe mostrar É, é, é O que é meu dia O que é que tem É, o chá comigo Já com medo Claro mesmo É, o segundo Eu seguro uma coisa e não deixo cair É, é, sem vacilar É, é... Sei de X terraso É, é... Só vi mostrar É, é... Ué, é, é... A luz não remita, Entre na cadete, Chega de repente, Não dá pra assistir Além do Carcaisão, Eu também pode? Quem sabe são meus fãs? Meu chume tá aí, Não sou de amor me sábio, 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 É, é... Sem paz e lá, É, é, é... Vem viver, é... Só me mostra, é Oi, tá aí, tá bonitinho, tá bonitinho É, segura uma parte do México, aí É, sem base lá